Olá, sejam muito bem-vindos ao assunto, sua principal plataforma de entretenimento aqui no YouTube. Hoje o assunto é a treta de Icaro Silva com Thiago Leifert, só que um outro desdobramento entre duas campeãs do BBB. Quer entender melhor? Se inscreva no canal, ative o sininho, comente aqui embaixo e deixe seu like, porque até o Minhas foi para os stories, como vocês podem ver aqui no canal, todo o seu pronunciamento, falando que Thiago Leifert foi meio contraditório, já que deixou de seguir ela, mas continua seguindo cara machista, mina racista e tudo mais. Paula se doeu com a fala de mina racista vindo da Thelma com uma indireta para ela e se pronunciou nos stories. Paula, vale lembrar, é campeã do BBB19 e tem muita contradição pelas costas sobre pronunciamentos e termos que ela usou dentro da casa. Abre aspas, uma campeã do BBB que apoia um pensamento desses e vem falar que Thiago deveria concordar com ela por representatividade. Onde a militância hipócrita vai parar? Cuspiu e segue cuspindo no prato que comeu sim. Se abriu uma empresa foi porque o orçamento aumentou e isso não foi a medicina que proporcionou. planta ingrata e que ainda vem mandando hater para mim com essa indireta de mina racista. Se tem uma coisa que eu jamais nessa vida faria é deixar de reconhecer tudo que o BBB fez por mim e pela minha família, curtindo um lixo de post desse cara. Por isso que eu ainda tenho acesso a ele e você não, ingrata. O que você tem a dizer sobre isso? Você concorda com a fala de Paula? Você acha que Thelmin está sendo ingrata? Ou você concorda com o Thelmin que o Thiago está sendo um pouco contraditório? Comente aqui embaixo e deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, hein? É isso e até já.